Agora vamos entender o que aconteceu aí com relação a ontem à noite né, quando o mercado ficou maluco A galera ficou doida aí com o Elon Musk, o cara realmente é inacreditável, o cara é igual CZ ou CZ é igual ele Sei lá, os dois eu acho que os dois quando vem pra fazer um post e virar a comunidade de cabeça pra baixo É só ir, eles vão e não se arrepende não, eles vão e provoca mesmo Então a gente vai tentar entender aí o que aconteceu aí com o Elon Musk e o mercado Primeiro, pra você que chegou agora e não entendeu nada, primeiro você vai entender o seguinte Que o grupo do Telegram tá disponível aí, você pode tá entrando, tá link fixado aí no comentário na descrição Segundo, obrigado pela sua visualização aí, pelo seu like, tá bom, dislike, comentário, tamo junto E terceiro vamos com o vídeo É o seguinte, às vezes o Elon Musk vem, inventa e faz uma doideira Então, a doideira que ele faz é aplicar um post Não sei se o cachorro dele se chama Flock, eu não sei, não sei Porque ele botou Flock aqui, Santa Flock e roupa de Natal, tá Peguei fontes do Google onde mostra que o nome do cachorro dele é Flock, né Talvez o cachorro dele aí, ele botou aí uma roupa de Natal no cachorrinho dele, né E olha só a doideira que aconteceu, hein Tem um token que se chama Santa Flock É, tem, tem, né Bora lá, vamos ver, vamos ver esse token Que no caso é esse token aqui, ó Então, esse token Eu não sei se foi um projeto dele, eu só sei que deu certo E Elon Musk postou, a galera ficou duvida Comprou esse token aqui Tava embaixo, aí do nada esse token aí Pegou uma capacidade de mais de 500% de alta Pra você ver Aí a galera tá tipo assim Pô, ano novo, não vai postar mais nada não Pô, abençoar aí a família e tal Pô, ano novo, ano novo Então, começou ano novo Aí nada veio à tona Só que ontem, no dia 2 O Elon Musk postou um tigre Aí a galera também ficou doida O tigre? Não, tem que ter um token num tigre Que ele vai entrar e vai subir Aí a galera foi correndo, caçando o tigre Pra comprar E o tigre que a galera caçou e achou Foi esse aqui Rapaz Aí o povo foi a loucura Macetaram esse tigre aqui Que pegou aí, mais ou menos aí Eu acho que chegou a 500% de alta Se eu não me engano, aí uns 400 e pouco, eu lembro Mas subiu Na hora, na hora, na hora, tá? Na hora, na hora Quando eu falo a hora aqui, ó Tava aqui, ó Vuuu E é isso que acontece, né? E aqui também, ó gente O trapaçou ainda, hein? Rapaz, o trapaçou ainda, hein? Lá por umas 10h45 da noite Pegou sua máxima aí E veio derretendo Aí veio derretendo Tá vindo derretendo aí, ó O que que aconteceu? O poste nos causou isso Mas... Não é só esse o efeito colateral do poste Porque um poste daquele O cara mais rico do mundo A pessoa começa a achar um tigre Novos tigres começam a surgir Novos ou antigos A galera começa, não Talvez não é esse tigre, não Deve ter mais um outro tigre Eu vou caçar outro tigre Aí a galera fica lá caçando outro tigre Quando você se repara aqui Na maior quantidade de ganho, né? No esquema está ganhando aí Pontuação, os tokens, né? Está aí ganhando Você vê aqui Baby Tindy King Aí você clica E você chega a outra consequência Do poste de Alan Musk Talvez é esse tigre aí, ó Talvez é esse tigre Vou jogar dentro Aí a galera vai entrando no tigre também E o tigre vai ganhando Destaque Entende a consequência Do poste do homem mais rico do mundo? E se eu te falar Que talvez ele postou isso Em comemoração A empresa dele Não foi nada com relação A criptomoedas O que você faria? Sim A empresa dele ontem Teve uma conquista inacreditável Aqui Uma conquista produtiva Se a gente pegar aqui ontem Ele já veio postando várias coisas Geralmente ele não posta muitas coisas Assim diariamente num dia, não Ó Aqui ele já comemora Aqui É Excelente trabalho da equipe Tesla Que é A qual ele é CEO, né? A qual ele manda A qual ele criou Ele é dono Deixa eu voltar aqui Aqui? Aqui parece que foi excluído esse poste aqui Já esse aqui Tá ativo ainda Vamos fazer os loucos anos 20s acontecer Então ele tá ali feliz Comemorando O sucesso que ele teve E daí ele lança um tigre 2022 Do nada Do nada sim Do nada Time de horário diferente Aqui 16 horas E aqui 11 horas Faz aí uma diferença de 5 horas Mais ou menos 5 horas de diferença Do nada vem um tigre E a galera foi A loucura Essa tática é boa, hein? Vamos usar muito essa tática aí Tá de olho Por isso que você tem que tá no meu grupo lá no Telegram Pra gente tá se comunicando Esse momento que aconteceu Eu já fui informei a galera A galera já foi pesquisando Já achando o token E a gente conseguiu Ver esse token aqui A gente viu ele subir Em nossas caras E não nos movimentamos Por falta de verba No momento, né? A gente pega a verba Administrar mal Nossa verba Já vai colocando nos tokens Então não sobrou aquela verba Pra fazer aquele tal investimento Mas talvez você poderia ter aquela verba E a gente tava ali Pra dar aquele auxílio pra você Porque era o momento Era a vontade Começou a decolar Foi pra 100% Então era a hora de pegar Quem pegou, pegou Quem não pegou, não pegou Quando viu já tava 500% Já tava sendo feliz E é isso Que doideira Doideira Tô convendo você se juntar No grupo do Instagram Pra vivenciar isso conosco Esses melhores momentos Estratégia de lucro Vamos queimar um pouco de comentário Também que é bom, tá? Tamo junto Um salve Tabuada Tabuada Salve aí, Caio Salve, Notícia Baby Tá até um pouco lagado aqui O comentário Porque realmente tem muito comentário Aqui O meu PC até fica um pouco Sucateado Mas tem problema não A gente tá aqui respondendo Bora lá Jairo Deixa eu ver aqui Victor Mente milionária Que ganhou o silo aí De quem mais comentou Aqui no canal Muito obrigado A lenda, tá? Bora lá Queimar esse comentário Aqui também Queimando devagarzinho Com calma Hoje a gente queima Esse comentário todinho Salve pro Leandro Salve pro Leandro Ednison Guto Alô Guto Tamo junto Fiorex Resposta em comentário Cadê? Não gosto de ignorar Ninguém não Rapaziada Não gosto Quando eu gosto Assim Projeto Eu gosto de tá gravando Pra vocês Eu não gosto De ficar ignorando Tem que ter coraçãozinho E um like Pra todo mundo Meu canal de games Lá eu já não respondia Mas porque eu perdi O swing do canal de games Eu mesmo perdi O controle do canal de games E espero brevemente Tá voltando Para o canal de games Brevemente Eu vou tá voltando Aí Jogando aí Um 5M Me divertindo Com o público Então não é o fim Lá, tá? O Negresco Omer Mas aqui no Negresco Cripto Eu tô sendo feliz Com vocês Vocês Estão abraçando O meu canal Dando dicas Sugestões Críticas Eu também recebo E é isso Vamos que vamos Sem perder O swing Um salve Pro Ed Nunes Um salve Aqui Pro Marques Um salve Para O Thiago Lendário Sempre comentando Todo dia Salve Pro Pablo Renato Eu quero saber O inscrito Que tava aqui Foi meu quarto A décimo inscrito Cara Viu meu canal Criar Vem Viu meu vídeo De Baby Doge Zila Ele comentou Se inscreveu E ainda Deu um salve Vou tentar Pegar ele Lá Vou mandar Uma homenagem Pra ele Eu gosto Da rapaziada Que se inscreveu Desde o início Alô Senhor Adriano Donato Um abraço Para o Senhor Lua Thaís Silva Um abraço Cardoso Um abraço Finalizando O comentário Lembrando Seu comentário De extrema Importância Para este canal Então não deixe De comentar Beleza Até o próximo Vídeo Fui Vídeo